Treino com saco de pancada de menos de 50 reais. É possível isso? Sim, é possível e você vê a partir de agora. Diferente dos treinos convencionais que você vê nos treinos com saco de pancada, onde você coloca bastante energia nos sacos maiores e mais pesados, esse aqui é um saco infantil que você compra por menos de 50 reais. E você ainda pode usar o nosso cupom de desconto, que está aqui na descrição, e comprar no nosso parceiro. Você vê mais informações na descrição desse vídeo. Esse é um saco leve, é um saco pequeno, e naturalmente você não vai bater com bastante força nele. O princípio que eu vou usar aqui, no primeiro momento do treino, eu não vou bater nele. Eu vou manter minha guarda, base, bonitinho, e vou só balançar o saco. Ó, desviei para um lado, voltei, eu espero ele retornar, e volto de novo a cabeça para o centro. Eu olho ele, desvio e volto, desvio e volto. Faço para o outro lado, desvio e volto, desvio e volto. Faço isso algumas vezes para um lado, algumas vezes para o outro. Sempre indo, aguardando o retorno dele. Voltando. Eu saio, aguardo e retorno. Para começar a pegar esse tempo do balanço do saco aqui. Então, melhorei, peguei um pouquinho mais e vou para o segundo passo. Onde eu vou inclinar para um lado e voltar para o outro lado. Como se ele estivesse fazendo a volta por trás da minha cabeça. Então, eu vou lá, eu já peguei o tempo, eu sei o tempo que ele vai demorar para ele voltar. E eu não fico no centro dele aqui, tá? Eu fico um pouquinho para cá. Na hora que ele vem e volta mais rápido do que o normal. Então, eu vou ficar movimentando. Se ele raspar a minha cabeça, não tem problema. Desde que eu não tome o impacto seco dele. Então, eu vou ficar ali movimentando, bonitinho, mantém a guarda. E começo a fazer variáveis. Fito para um lado, vou para o outro. Volto, volto pelo mesmo lado, vou, volto pelo mesmo lado. Perpetuo esse balanço dele de vez em quando. Venho aqui, dou uma forcinha para ele, volto para a guarda, mantém bonitinho. Trabalho, volto, vamos lá, volto. Saí, voltei, saí, voltei. Eu começo a fazer variáveis mais próximas de uma situação de combate real. Opa, abaixei, esquivei, opa, tomei um peteleco na orelha. Beleza, agora a gente vai para o próximo passo. Onde eu vou desferir golpes com energia, porém não conectando no saco de pancada. Ele vai continuar balançando. E eu vou trabalhar a sombra com ele aqui. No final agora eu apliquei a parte de movimentação. Trabalhei de forma mais aleatória, não necessariamente fixo. Porque eu não vou ficar só esquivando e parar daqui golpeando. Eu vou trazer o máximo de realismo para esse treino possível. Então eu vou jogar lá, vou desferir alguns golpes rápidos. Esquivo, opa, já posso fugir para um lado. Faço as manobras evasivas que nós já fizemos em outros vídeos que você vai ver no final. Disponível para você assistir. Vou movimentar, movimentar. Eu trabalho sempre em ângulo, eu aproveito a fuga para já movimentar em ângulo. Desfiro meus golpes, opa, opa, saí para um lado, para o outro. E aqui eu vou me ajudando a fazer esse trabalho. Então não fico parado. Trabalho muito a minha movimentação e não desfiro diretamente. Impacto no saco. É um saquinho muito leve. Ele tem aproximadamente 3,5 kg a 4 kg. Então o objetivo não é punch. É movimentação, treino técnico. Beleza galera? Continua acompanhando o canal para ficar por dentro de mais dicas como essa. Não confere nos vídeos que a diretoria vai deixar sugerido para vocês. Tchau.